E tipo, a pessoa sempre gostou de me ver em palco. Porque eu levo sempre os personagens. E tem aquela cena, eu trouxe algo tipo de falar muito das crianças, que é tipo assim homófobos. Essa é onde vai falar ou dos filhos dele, ou dos Lan, ou dos Lian Bell. E agora meti também os gays. A princípio eu estava a pensar que a pessoa ia falar, ah, vocês não sei o que, gostam, porque eu não discrimino. Mas os gays, já tiveste alguma conversa assim com o homossexual mesmo? Muitas, muitas. O pessoal gosta, porque o pessoal gosta de eu fazer peda com isso. Não, eu falei tudo em verdade. Porque o Gola que perguntou, estávamos aqui a falar dos fãs que se revoltam. Ele também perguntou como é que os homossexuais recebem esse personagem. Gostam muito e nunca houve alguém assim a falar. Tanto faz do... Ei, mano. Ei, venga, venga. Acho que também... Vou explicar. De um modo geral, toda a comunidade LGBT vai enquadrar assim. Acho normal, porque ele não chega a bater direito também. É uma mansinha mais leve. Parece mais homenagem. No festival da cervejaria. Aquele festival aí. E nós... É que contamos ali. É... É... Que atuamos 5 metros. Atuamos 5 metros. Atuamos 5 metros. Não, aquele show. Você contou um boi de piada de quem? Aí tinha boi de gay. Sim. Mas não percebeu. Todas as piadas, ou quase todas, de muitas... Não entrou. Não entrou. O problema é que, mano... A própria apresentadora. Olha... Sim. Não, não estou a falar. Olha, nós estamos habituados assim, nós como humorista. Não tipo os músicos e outros, mano. Quando é para apresentar um humorista, é totalmente diferente que um músico, mano. A preparação do público tem que ser diferente, é. A preparação do público tem que ser diferente, é. Nós precisamos dos risos e dos aplausos. Ia, iam. O Vufi estava aí. Ele... Ia, iam. Ia, iam. Ia, iam. Ia, iam. Ia, iam. 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 Não, é totalmente diferente, mano. Aí quase todos os colegas aí bateram na outra. Goxaram, mano. Eu tive a sorte por dois dias. Fiz uma merda no primeiro. Tive noção. Foi estudo. Quando eu voltei no último dia... Não. E aquilo é aberto. E você tem um homem, sabe, né? Eu te expliquei bem. Não sou. Não. Eu te expliquei bem. Eu atuei lá. Não fala disso, disso. Você disse... Pô, você já tem o meu irmão, não tem a minha ideia. Pô, eu pensei... Tem o meu irmão. Eu fiquei, porra. Não espera que não falha. Benga que me escuta mesmo já foi ignorado. Eu sou bem demorado. Ia, iam. Foi lá. Fugiu. O que? Ia, iam. Quando você desceu, quando você saiu, você só queria embora. Você só queria embora. Não, ei. Para, 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 para. É de todos os humoristas. Mamu, foi pergunte. Quando o mamu não entra... Verdade é mentira. Foi por favor. Foi por favor. Foi por favor.